Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos passear pelo Belém, que é um município, uma região lá em Lisboa. E eu vou te mostrar alguma coisa. Tá vendo esse forte aqui? Esse forte é o símbolo de Portugal. Sabe na bandeira de Portugal? Esse forte aqui, que é a forte de Belém. Então, vamos passear, vamos ver muita coisa hoje. É mais ou menos o meu primeiro dia em Portugal. Na verdade é o segundo dia, mas ontem eu mal saí de casa. Então hoje é o primeiro dia que eu vou passar pelo Portugal. Então hoje estamos em Belém, eu vou te mostrar todas as coisas boas. Então vamos lá! E essa estrutura que vocês estão vendo aí é o Cristo Redentor. Bem, é uma réplica, velho. E essa ponte é uma réplica do ponte do São Francisco lá nos Estados Unidos. Então isto é Lisboa, ali é Albana. Do outro lado da... São duas cidades diferentes. Portugal tem muito disso. Porto, do outro lado tens Gaia. O rio separava as duas cidades. Então existe uma rivalidade entre as cidades. Eles dizem que são melhores que os Lisboetas e os Lisboetas dizem que são melhores que os Lisboetas. A água daqui é um viável por aqui. Lisboa sempre foi o capital? Sempre. Quer dizer, sempre. Sempre desde que foi conquistado. Em 1189. O último reduto de Portugal, ou de Condado, era no norte. Os mouros ocuparam, tipo, os mouros vieram do norte da África e ocuparam Portugal e Espanha até ao topo. Então, nós chamamos a conquista, que foi os portugueses e Espanhóis. Começaram a lutar e vieram por aí abaixo com as chamadas as cruzadas contra os mouros. Então, tu tens quase Portugal inteiro ocupado durante quase dois séculos por pessoal do norte da África. Então, em Sintra, tu tens um castelo, que é o Castelo dos Mouros. Então, isso influenciou muito o Portugal. A matemática, a medicina, foi fundamental. Então, quando os mouros foram embora, deixaram a matemática, deixaram os conhecimentos que eles tinham. Mas, sim, isto é mesmo típico português. Isto, toda a cidade de Lisboa tem calçada portuguesa. Mas, há uma profissão que é os calceteiros. Então, eles, tu vês, eles assim de joelhos, pegam na pedra e fazem o cubo. A pedra, normalmente, não tem o formato disto, não é? Então, eles estão a partir a pedra para ficar um cubo. E, depois, enfiam-no lá dentro e batem com o pé, como uma cena. Deve demorar muito. É, e são muito bem pagos, os calceteiros. Tens calçada de rua, assim. E, depois, tens calçada lapidada, que se usa dentro das lojas. Então, a calçada lapidada, eles, tipo, cortam e nivelam, estás a ver? Isto tem vários níveis. E, é muito caro. Tem de ser o mestre calceteiro para fazer isto. Portugal tem uma tradição muito grande de navios. Então, a maior parte das pessoas que viviam em Lisboa, que não arranjavam trabalho aqui em padaria e em outros tipos de trabalhos mais vulgares, concorria para trabalhar na LISNAV. Então, era embarcadices. Então, a LISNAV é ali. Tens duas empresas. Tens a Lisboa e tens a Hipopótamos. Por acaso, passou por nós, ainda há bocado. Todas as pessoas que estão aqui são... com navegadores importantes, tipo Pedro Álvaro de Cabral, Diocão, o Fatua e o Límpia. As pessoas foram a várias partes do mundo, também. O Brasil, o Sandico. Tem essas fontanhas para a água, que é muito preciso agora, porque estou morrendo de calor. Então, gente, as coisas aqui são barcos que também são ônibus. É muito louco. Ah, interessante. Todas as bandeiras de Portugal. A primeira, a Cruz Azul. A segunda, os Esputos. A terceira, a quarta, a quinta. Ah, legal! Então, a primeira bandeira de Portugal é igual à bandeira atual da Finlândia. Sim! Agora, é um ônibus. Passamos pela essa ponte aqui, para estar no outro lado. Agora, vamos comer pastel de nata. Eles estão fazendo algum evento de ciclismo, volta de Portugal, volta de esboa, sei lá. Então, olha, todas as bicicletas. Eles estão prontos a comer, fecha com o Benz, não sei onde, quando é que eles vão começar. Mas, eles estão preparando as coisas agora. Essa é a rede de televisão aqui. Eles sempre fazem o programa de manhã, bem aqui, cantando e dançando. Estão fazendo o programa de manhã, bem aqui, cantando e dançando. Onde fazem concertos. Este é o centro cultural de play, onde fazem concertos. Esta pessoa, não é? Esta pessoa? A vassoura. Este é o carro de vassoura. Engraçado. O carro de vassoura serve para empurrar os últimos atletas. Vamos comer pais. Um ponto muito histórico aqui, onde foi inventado o famoso pastel de nato português. Mostrar uma cena gira também. Um destes bancos, eu também, fazia o freio. Já são muito amigos, não é? Sim. Foi onde quatro amigos se juntaram e decidiram fazer um clube de futebol em 1805 e tal. Era um outro clube de futebol, bora! Este clube acabou sendo qual? É o Bolonenses, que é titular, que é lá em cima do estádio. Então tu vês lá, tipo, neste banco de jardim foram fundados os Bolonenses. Então é assim, não se sabe muito bem como é que é a receita dos pastéis de lenho. Sim. Passou de secreta ali para passar para aqui, mas diz a lenda que foi um monge desangado com a ordem, desistiu de ser monge e trouxe o segredo. E abriu a sua loja mesmo ao pé do mistério, para esfregar na cara deles, que eles sabiam saber. Ok, está aqui. E é um monte de suscriboção. O que é isso? Então, esse edifício aqui, cor-de-rosa, é a residência da República, onde deve morar o presidente de Portugal. Só que ele não mora aqui, ele prefere morar com o povo, sabe? Então ele mora em Cascate, que é Belém. Então, ó, gente, demos uma boa volta à cidade, porque, olha, estamos onde começamos agora. Então é isso, pessoal. É tudo, Belém.